Em uma série de atividades programadas para comemorar os 142 anos da cidade de São Caetano, o prefeito José Ulrich Júnior reinaugurou neste sábado a UBS Ivanhoé Expósito, no bairro Barcelona. A revitalização marca a ampliação dos dias e horários de funcionamento do equipamento, que passa a atender de segunda a sexta-feira, das 7h às 21h e aos sábados das 8h às 12h, através do programa Hora Extra. O ABC do ABC esteve presente e o prefeito José Ulrich Júnior falou sobre o novo programa de saúde municipal, o Hora Extra. A grande novidade que nós estamos trazendo hoje aqui não é só devolver a unidade para o bairro Barcelona. Nós estamos instalando aqui um programa, que a placa infelizmente ficou aqui escondida, mas depois vocês vão poder ver, até porque agora uma série de unidades vão passar a integrar esse programa, e aqui é a primeira delas, que é um programa de acesso avançado, que nós estamos denominando em São Caetano do Sul Saúde Hora Extra. Toda unidade que tiver esta placa na porta, significa que além de ser uma unidade básica de saúde, que funciona com agendamento das 7h às 17h, a partir desse horário, das 17h até às 21h e aos sábados, das 8h ao meio-dia, ela estará de portas abertas, sem agendamento, com livre demanda, atendendo a todos aqui que chegarem, que precisarem de qualquer tipo de atendimento clínico, pediátrico, ginecológico. E é óbvio que aqueles que precisarem, aqueles que precisarem, com acesso à farmácia aberta, agora aqueles que precisarem de outros tipos de tratamento, vão obviamente ser encaminhados ou ao hospital de emergência, que está aqui muito próximo, ou aos especialistas, que nós estamos trabalhando aí com muito pouco tempo de espera. Ainda outras novidades na questão dos especialistas virão, mas posso garantir a vocês que com essa medida, o Saúde Hora Extra, a gente amplia significativamente o acesso aos usuários que não tenham agendamento, ou que tenham alguma dificuldade pontual, ou que tenham aí uma proximidade com a unidade e que possam usá-la fora do seu agendamento normal. Nós estamos fazendo isso como iniciativa própria do município, é mais um clínico, é mais enfermagem, é mais funcionário, isso é custo para a administração, mas é um custo que é investimento para a população, porque ter quatro horas por dia a mais, e mais um sábado de manhã, que é importantíssimo para o trabalhador. Tem muita gente que não tem condição de chegar no horário hábil para a unidade estar aberta, ele tem um sábado de manhã agora, para ter um clínico aqui, sem agendamento, chegar e por demanda espontânea poder passar na consulta. Então, fixem esse nome, Saúde Hora Extra. Depois a placa fica aí para vocês darem uma olhada, que essa é a placa que vai identificar as unidades que vão trabalhar nesse sistema. Acho que a próxima que deve entrar é a Nair Benedicte, né? A próxima que deve começar com esse movimento, nós vamos anunciar especificamente, é a unidade Caixa d'Água, a Nair Benedicte. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho